Você que tem uma oficina mecânica ou pensa em abrir um negócio na área, saiba como causar uma boa impressão já no primeiro contato com o cliente. O atendimento é fundamental. A primeira impressão que você passa para o cliente. Cliente de oficina mecânica quase sempre está sem tempo, não entende do problema do carro e quer um serviço em que possa confiar. Tudo isso torna o primeiro atendimento um ponto fundamental para conquistar o negócio. Deixe o cliente tranquilo. Pergunte qual o problema que o carro apresenta e ouça com atenção. Convide o cliente para ficar à vontade na recepção e ofereça uma água, um café ou um suco. Avalie o carro e explique claramente quais são os problemas e como eles podem ser resolvidos. Prepare uma ficha técnica detalhada sobre o defeito apresentado. Faça o orçamento com base nessa ficha. Você pode mostrar o preço de cada item separadamente. Então atendo o carro do bem, explico para ele o que está acontecendo, só que assim eu não forço o cliente a voltar. Você entendeu? Eu deixo liberdade para o cliente. Ser honesto e não forçar o cliente a deixar o carro. Treine os funcionários para seguirem todos os procedimentos no primeiro atendimento. Mostre como fazer na prática, pois fica muito mais fácil de entender. Bons negócios! E aí E aí E aí E aí E aí